Música Música Você assenta aqui, Gui Vem, amor Tá vindo aqui, tá vindo aqui, tá vindo aqui, tá vindo na minha frente aqui, na minha frente, na minha frente Vem, meu irmão Não es Mamão Música 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 Há duro álbum Tá duro Tá duro Vem, vem, vem Tá bua procurando Vem, caralho Vai, boa Calma, super louco Ele morreu, ele morreu O um explodiu, o cara não tá mostrando a porra Do carro chegando pra mim, né O que é a polícia aí? Eu sei. Eu quero salvar a Leone. Não, não se mistura a polícia. O que é a polícia? O que é a polícia? Ah, eu vou pegar essa lixão. 8x Pegaram? Não Os caras podem me conquistar Eu tô mais pitinho pra pegar um Mano, eu tô com pitinho Ô cara, deixa eu passar ele Caralho 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 Mar fossils Carals Caralho Art é preccómo O pequeno Caralho Caralho Lá Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá